Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20 E vocês estão vendo aí a votação para o All-Star Game Chegamos na semana do All-Star Game, estamos aqui na última semana, nos últimos jogos aqui Beirando aí o All-Star Game, como já aconteceu na NBA no último final de semana John Malone vai participar do All-Star Game, hein? Mais de um milhão de votos aí, um dos jogadores mais votados aí da NBA E vai participar sim pelo lado oeste, certo? Olha como é que está a situação da NBA aqui, como vocês podem ver Lakers liderando a oeste, Clippers, Houston, Golden State, Minnesota, Utah, Denver Nós estamos aqui, ó, 14-15 Estamos numa situação aí bastante interessante na temporada Assim, não é o melhor recorde, porque eu acabei de chegar no time, obviamente, né? No Dallas Mas é um recorde que ainda dá pra reverter, dá pra buscar playoffs sim Olha aí, então, o Lanterna é o Memphis com 10-20 Junto do New Orleans e o Phoenix, certo? Seguinte Temporada chegou na metade praticamente All-Star Game já chegou também E... Eu fui falando isso nos últimos vídeos, né? Que eu vou acelerar a temporada e isso está acontecendo real, tá? Olha aí, ó O Nets liderando o Lash com o Boston Celtics na segunda colocação Philadelphia, Miami, Milwaukee Enfim, aqui não tem muita surpresa Apesar do Brooklyn estar liderando Vou mostrar pra vocês como é que está a situação do John Malone na temporada Bota aí, produção Vocês estão vendo agora aí, ó A situação da temporada do Malone com 26.9 pontos por jogo Quase 27 pontos por jogo Dois rebotes 8.3 de assistências 1.1 de steal E 0.3 de bloques, né? Field goal de 54% 36 de 3 pontos Não está nada mal, né? Situação aí do menino Malone Olha o carreiraio dele ali É 46 pontos Sem nenhum prêmio ainda Vocês estão vendo que conta até prêmio de MVP Do All-Star, ó Maneiro isso, né? Não tinha nos últimos 2Ks Vamos! Jogão nos espera Da Conferência Oeste Dallas visitando o time do Golden State E aqui, vocês sabem, o Golden State está completinho, completinho Todo mundo está 100% saudável, né? Vamos enfrentar então o time do Stephen Curry e o Klay Thompson Olha aí, ó Stephen Curry e o Klay Thompson Glenn Robson Draymond Green E Kallenstein Kallenstein que já saiu, né? Está justamente no Dallas, né? Se não me engano, foi pro Dallas Aí na 3 Deadline da NBA Enfim, nosso time também está completo Hoje vai ser um jogão, um teste daqueles E é por isso Por esse tipo de jogo Que eu vim para a Conferência Oeste Eu sei que eu vou sofrer um pouquinho aqui Mas é esse tipo de desafio Que eu estou esperando Lembrando que eu estou jogando aqui no Hall of Fame A última dificuldade do jogo Vamos ver o que essa dupla vai apontar pra cima de mim Então a bola vai subir Pra mais um jogão da NBA Vamos! Luka, eu preciso que você entre no jogo hoje, hein, Luka Eu preciso que você já comece com tudo Olha, pozingues Já começa já queimando a bola Já começa já amassando o ar, ó Tem chegado na marcação, né? Tem chegado na marcação Vambora, Luka Fazer a parede aqui pra tu Boa Espera Passei, passei na bandeja Falta Eu preciso forçar bastante pra cima desses defensores do Golden State Pra ver se rola uma... O que eu posso dizer? Um rodízio, né, cara? Pra ver se os caras utilizem mais o banco aí do Golden State Que não é o mesmo nível do titular, claro Vambora Olha a marcação, Draymond Green Stephen Curry chega em mim Um pouquinho atrasado, mas deu pra marcar Boa, Boban Vambora Olha o contra-ataque Dois pontinhos só de lance livre pro Malone Utilizando bem ali a bandeja Pra cima do Stephen Curry 8x4 O jogo começou aqui equilibrado Daquele jeito que eu tava esperando, na real Bola no Pozingues Na cravada Vamos, Pozingues A marcação do Curry tem que ser 100% atenta Eu não posso dormir Nem um segundo Nossa Senhora Começou os trabalhos já Vai ser difícil, hein? Vai ser uma batalha aqui daquelas Contra o Stephen Curry, ó Vamos forçar pra cima dele Que ele não vai me segurar na força Pelo menos nisso Eu tenho vantagem 6 pontos já e uma assistência pro Malone No começo da partida 11x8 A batalha aqui já vai se desenhando Contra o Stephen Curry, né? É o que eu já esperava Clay Thompson A marcação tem que ser em cima O Stephen Curry A marcação tá em cima Atividade da marcação Encosta Nossa Meu O maluco Não tem como, cara Um... Mano A marcação tava muito em cima O Pozingues ainda chegou Ainda na cobertura, velho Que louca A batalha aqui Eu já sei que vai ser daquelas, ó Vamos forçar pra cima dele Bandejinha Mais dois pontos Meu amigo Se preparem Pra um jogo daqueles Lá vem o Stephen Curry Marcação nele, ó A marcação tá tentando não Nem falar muito Porque eu tenho que ficar muito perto dele, ó Encostando Jogo físico Ó Cheguei Calma No giro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vambora Ele quer a batalha É a batalha que ele vai Ele sai daí Ele quer a batalha Então a gente vai continuar aqui Na pressão contra ele Vamos A gente vai continuar aqui Na pressão contra ele A gente vai ver o Stephen Curry A gente vai ver se eu consigo Opa Pirulito Pirulito roubado Vamos, Pozingues Pozingues Ai, Pozingues Tem que ser mais rápido, velho Vamos, Luka Vamos, Luka Tem que forçar, Luka Tem que entrar no jogo Tem que entrar Olha o Curry Klay Thompson A marcação do Klay Thompson É outro também que se entrar Ó Se entrar no jogo Um abraço Um abraço Vambora, Luka Pela bola Um pra três Pra três Também tô no jogo Vamos, vamos tranquilo Vamos tranquilo Opa Pirulito roubado Vamos, Luka Vamos, Luka Vamos pra cravada, garoto Vamos, Luka Tô no jogo ainda 19x19 Que jogaço Já no primeiro quarto Olha o meu som Pra cima do Luka Eu sou mais o Luka Não tem como Cheguei Meu O que eu posso fazer, cara? O que eu vou fazer Pra marcar melhor Stephen Curry, velho? Eu tô em cima dele, mano O cara não erra Então, nossa Eu não aguento mais Para com essa porra aí, meu irmão Porra, eu não sou nenhum babaca, não Esse bando de badernista Os caras não erram, velho Tem que chamar o Luka pro jogo Tem que botar o Luka no jogo De alguma forma Meu Olha isso, cara Os caras fazem de tudo Vambora Vamos pra enterrada Com o takeover Sai daí Não pode desanimar Não pode tiltar Senão ferrou Marcação boa Por zingues Não Meu Meu Deus, cara 30 pontos em 7, 8 minutos de jogo Caralho, é difícil, velho Muito, muito, muito Vambora Voltei no segundo quarto 47 a 38 9 pontos de vantagem aqui Nossa, todo mundo arremessa no time, velho Tô me perdendo a mão Tô boa, bobão Meu Caralho, eu não tenho o que fazer, velho É o bombardeio 55 a 38 Vambora Boa, por zingues Segura Vamo, por zingues Vamo, por zingues Vamo Ainda dá Vamo buscar 15 pontos Bola lá dentro Clay Thompson Clay Thompson Fez da Eiii Não caiu Vamo Boa, bobão Que bola Falando contra-ataque Já fui Já passei Na bandeira Foi falta, hein Foi falta isso, não Meu Deus, cara Todo mundo arremessa nesse time, cara Não aguento mais Malone Vamo, malone Vai, bobão Passa, bobão Anyone Passa, bobão Vamo Vambora Olha o Russell Marcação chegou Vamo, bobão Sobe nele, bobão Bobão Vai, bobão Boa, garoto Por zingues Bela bola Vamo, Luca Passei, já Passei Já foi Já foi Já foi Baixo na bandeira Reversa Mais dois pontinhos Nove pontos de vantagem Errou Boa Vamo Isso Vem Boa Olha o contra-ataque Contra-ataque Fulminante Vamo Tiramos já A vantagem Que era de 15 Já baixa pra 7 Já, né Se eu não me engano Sete pontos de vantagem Vem Vem, Luca Preciso de você no jogo, Luca Aqui, ó Bola no Hadaway Boa, garoto Mais dois pontos Cinco pontos Só de vantagem Depois que o Malone voltou O Dallas também voltou pro jogo Olha o Stephen Curry Aí que mora o perigo Clay Thompson Ó Olha como eles fazem Ó Tá uma marcação Meu Deus, cara Chegou até o bobão ali O que chegou foi o por zingues, né Tá difícil segurar o homem, cara Tá difícil O cara tá jogando no modo Ele me pipiu no anime aqui Bola pra cima dele Vambora Olha o passe Vamos trabalhar Tinha doi, boa Luca Calma, Luca Calma, Luca Boa, garoto Utilizando muito bem a screen Excelente É isso que eu quero ver 62,57 Pura concentração aqui Olha o Stephen Curry, ó Usando a screen Opa Pirulito Vamos por zingues Vai por zingues Por zingues Na cravada Tem jogo Jogo muito bom aqui O Dallas Ah, não, professor Que isso, treinador Banco não, treinador No momento que a gente conseguiu fazer o comeback Que foi graças ao Malone Isso tem que ser dito O time tava perdendo por 15 pontos aí Eu voltei pro jogo no segundo quarto Conseguimos colocar aí a vantagem de 3 pontos só E o treinador me colocou no banco Inacreditável Vambora Terceiro, quarto, rolando já, hein O jogo tá passando muito rápido Boa, chegou a marcação Vambora Vamos, Lee Continue, Lee Calma, Lee Calma, boa Vamos trabalhar Vamos chamar aqui, ó Vamos chamar aqui no low post Com o Curry Vamos, Curry Fake Ai, quase, quase Tem que forçar pra cima do Curry Porque assim, de repente Pendurar ele com falta E ele vai pro banco mais vezes, né É a minha única esperança aqui Lá vem ele Lá vem ele Olha o screen Ai, mano Olha a screen, velho Boa, errou Meu Deus Vambora Olha o Lee Eu tô sozinho no ataque, velho Os caras são muito lentos Comparado a mim Tem como Eu recebo no contra-ataque Eu tô muito sozinho, velho Não dá pra atacar pra ninguém Vambora Viramos o jogo O Dallas tá no jogo Curry Agora eu marquei Agora eu marquei Não tem como Vambora Vamos, Luca Levanta, levanta, levanta Que bolinha É isso que eu tô falando Calma Veio, veio, veio Veio as screen Vamos Pozingis A parede vai chegar aqui Pozingis Vai, 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 vai Olha isso Três contra o Pozingis Curtinay Lee Ai, boa, Bobão Que rebote do Bobão Calma, D'Angelo Russell Nossa, o giro E mano, esse giro Block Esse giro foi muito do Russell mesmo, né, velho Foi muito igual, velho Vamos, Luca Foi muito igual esse giro, mano Muito igual Robinson Fiquei nas screen Fiquei nas screen Meu Deus Fiquei nas screen Ali feio Não deu pra chegar 31 pontos pro Malone Tá jogando Tá jogando o que joga Joga e joga Só que Do outro lado tem um time Boa E um time extremamente apelão 84 a 79 Vantagem pro Dallas Malone botando o time no jogo Um jogaço até aqui Provavelmente um dos melhores Da temporada, hein Que bloco, meu Deus Bozingis Mano, eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais isso, cara Eu não suporto mais O que tão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, meu Deus Eu tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Vambora, vambora, vambora Meu Deus Olha o contra-ataque Não, 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 não Boa Atrapalhei Ai, o rebote ofensivo Ai, me quebra Vem, 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 vem Vem, Bozingis Falta Jogo equilibrado Tomamos Ai, profissional Treinador Bom, fui pro banco Quando eu voltei Olha aí, ó A desvantagem no placar É o que eu tô falando, velho Malone colocou o time no jogo Viramos a partida no placar E o treinador me colocou no banco E aí tomamos de 10, ó 11 pontos agora A vantagem no Golden State Aí, mano, é um balde de água fria, né, velho Todo esforço é praticamente por água abaixo, mano Vai Ai, o Luka tava completamente sozinho, cara Porzingis Vamos, Porzingis Vamos Meu Deus Forçou demais Forçou muito Thompson, nossa Passou o que passou ali também, né Aí, o jogo parece ter desandado 117-103, mano Boa, Boban Boban não quer deixar o jogo morrer Vambora, Porzingis Vambora, Porzingis Crava, Porzingis É isso Porzingis tá jogando um balão Desde que eu cheguei, hein, mano Isso tem que ser dito 119-105 Vamos ali Vamos ali Na bandeja 37 pontos pro Malone 9 assistências Jogou o que tinha que jogar, né Jogou quando tinha que jogar Mas, enfim, o treinador aí Errou na rotação, cara Errou muito Tudo bem que eu acabei de chegar Tem muita moral, mas, pô Errou na rotação, né, cara 36 pontos aí pro Stephen Curry 14 de 22 Agora, agora ele acerta Olha lá Agora ele acerta 121-110 Ele tá liderando a NBA Ali em 3 pontos, ó Mas aí, comigo aqui no time Tá errando tudo Nossa, que jogada Meu Deus Como é que ele errou Essa bola, velho Como? Boa, boa, boa Vambora Vambora, isso, isso, isso Acelera Passa, passa Se desmarca Bola no Luka Vamos, Luka Agora que ele entrou no jogo Ele resolveu entrar Tá acabando nessa hora Tá acabando nessa hora Vai gastando, tá Mano, como é que deu Só isso, velho Tava em cima do cara, velho 133 a 115 Bola no Pozingis Na bandeja lá em cima É, o jogo deu uma desandada Aqui, feroz, né 19 pontos pro Pozingis Jogando muito bem hoje O Luka Resolveu aparecer no último quarto Mas Me parece meio tarde, né, Luka Boa, roubada Pirulito roubado Pirulito roubado Da mão da criança Tá bandeja lá em cima Parece meio tarde, né, Luka 133 a 119 Olha a marcação Olha o Russell Clay Thompson Lá dentro Draymond Green Draymond Green No fadeaway Achei que fosse Thompson contra o Boban Isso não tá certo Isso não tá certo, velho Ah, mano Não é possível isso, cara Não é possível, cara Mano É simplesmente inacreditável Olha o Clay Thompson Agora com takeover Aí ferrou Ó, se desmarcou já Olha o Clay Thompson Tem o que fazer, velho Não tem o que fazer, velho Do nada Os caras abriram 20 pontos aqui Do nada Bom, é isso aí, rapaziada 36 segundos Porzingis de takeover Tentando fazer uma graça Bola de 3 pontos Mas é meio tarde 141 a 125 Para o Golden State Golden State aqui completo Diferente da temporada Regulada da NBA Mas assim Eu tô meio bolado Com o treinador Mas eu tenho que admitir Que o time jogou bem Na medida do possível No último quarto A gente tá Vencendo no final Do terceiro quarto, né O time jogou muito bem Enfrentamos aí O time do Golden State Eu acho que se Quando eu virar titular De fato Eu sou titular já Mas não com todos Os minutos de quadra possíveis Quando eu virar Titular de fato Talvez Com o Porzins e o Lucas A gente possa Como é que eu posso dizer De jogar de forma competitiva, né Foi o que a gente fez aqui Quando a gente conseguiu Ficar em quadra junto Mas infelizmente Caímos diante do Golden State Abrimos uma bad aí De finishing Jogamos muito bem Ó, 11 mil de playmaking A gente ganhou nesse jogo Bom, rapaziada Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre com o seu comentário E o seu like Que é muito importante Nos vemos no próximo Valeu